Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, vou tirar aqui um nívelzinho bem facinho para vocês, vocês que querem tirar o nível, nunca tirou o nível, não sabem como é que é, o que é que acontece? Primeiramente vocês enchem a mangueira, verifica se não tem nenhuma bolha, se possível a mangueira nova, pelo menos em condições de uso, onde você veja a água numa distância aí. Se você tem alguém que te ajude, ótimo, mas mesmo assim é bom que a mangueira seja nova, porque para você ver se tem bolha ou não, ok? Primeiramente, você mede aqui a altura que você quer para o contrapiso que vai ficar, aqui eu já tenho um contrapiso, portanto eu tirei aqui uma medida, o que é que acontece? Eu vou, aí você tira a medida que você precisar aí, tá bom? Eu fiz aqui um risco, gente, como eu estou sozinho, os meninos estão brincando ali, e eu não quero ocupar ele, eu prefiro no tripé, porque eu vou, focalizo direitinho, não balança a câmera e fica bem melhor, eles ficam um pouco balançando, porque são crianças ainda, tá bom? O que é que acontece? Aqui, eu fiz um risco, né? O que é que acontece? Preguei aqui um preguinho de aço, enrolei aqui uma fita e travei aqui para essa água ficar certinha aí, gente, olha só, a água ficar certinha, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, olha só, perdoa a bagunça aí, que está aqui em reforma, aqui para quem sabe aqui era o murinho, entendeu? Eu arranquei esse murinho porque eu fiquei sem espaço aqui, a churrasqueira eu já acabei, perdoa a bagunça aí, gente, falta só passar a resina, o que é que acontece? Aí eu precisaria tirar esse nível, gente, olha o que é que eu fiz, olha aqui a mangueira aqui, a mangueira não tem bolha, cuidado para não pisar em cima da mangueira, tá bom? Para não ver, criar bolha, se você criar ou você dar um soco forte na mangueira, pode criar bolha, aqui eu já calcei o muro do vizinho, aparentemente uma casa sem nenhuma estrutura, entendeu? Sem, aqui é uma casa de telhado, sem, como é que diz, a casa antiga, feita só no tijolinho de barro de 20 centímetros de largura, entendeu? Sem coluna, aqui eu, antes de eu, vai ter um vídeo, antes de eu cavar o barro, eu fiz uma vala e fiz uma coluna, para me furar a minha coluna aqui agora, olha só, agora aqui, vocês reparem que aqui a água também, a água está certa aqui, por causa do verde da McNeese, por causa do verde aí, mas está aí a água, a água está renteando com risco aí, então é assim, o que é que eu faço? Eu peguei, coloquei outro prego de aço aqui e regulei aqui, entendeu? Regulei aqui, se caso você está sozinho, gente, é a única opção, se caso você não tem nível laser, se você já tem um nível laser, é muito bom, entendeu? O novado seja Deus por isso, né? Eu não tenho o meu ainda, espere em breve comprar, entendeu? Aqui, ó, eu fiz outro nível aqui também já, outro nível aqui, ó, aqui eu fiz outro, como é que eu fiz aqui, ó, olha só, beleza? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui, ó, aqui eu fiz nessa forma aqui, porque lá, lá, lá onde eu mostrei o primeiro ponto, já está pronto, lá não vai sair de lá, certo? Então, vai ficar sempre aqui, ok? Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço, eu vou ali tirar a mangueira e trago aí, ó, beleza? Olha só, aqui eu venho, eu já marquei, ó, mas eu venho com a mangueira aqui, ó, aí o que é que acontece? Eu vi, está lá, está, está embaixo, se está muito embaixo, eu vou subindo aqui, ó, vou subindo e vou olhando, ó, o ponto da minha água não é esse, o ponto da minha água é o outro lá que eu comecei, então, todos os pontos da casa, certo? Se tiver 50 pontos, sempre de lá, tá bom? O que é que acontece? Olha só aqui, ó, aí eu vou, vou subindo, 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 até ficar certinho, ficou certinho aqui, eu vou, vou riscar aqui, ó, de um lado e do outro aqui e fazer para baixo um triângulozinho ao contrário, tá bom? Então, aqui, já achei o meu nível, tá bom? Sempre tampando aqui a mangueira, quando for locomover para não derramar a água, tá bom? Aí você pode baixar ou subir, assim, com a mangueira tampada. Venho para cá, ó, daqui a mesma coisa, ó, vocês notam que de propósito, ó, vou subir aqui a mangueira, então, lá subiu, o quê? Subiu lá uns 7, 7 centímetros, aí eu vou baixando, ó, baixando, baixando e olhando para lá, aqui é um espacinho de 3 metros, então, dá para a gente ver, estou de óculos, uso óculos de grau, então, fica legal, se você tem alguém que te ajude, melhor, então, eu vou vir aqui, ó, aqui eu já marquei a loja, estou só fazendo uma simulação, certo? Tá vendo? Ó, vou fazer aqui, ó, o que é que acontece? Aí, aqui, ó, eu bati aqui, ó, cheguei aqui, ó, opa, desceu demais, desceu demais, então, não vai dar certo, então, lá desceu também, então, vou voltar aqui, ó, e ver a certinha aqui, ó, eu pego aqui certinho, certinho, ó, devagarinho, ó, certinho, pronto, certinho aqui, eu risquei, entendeu? Fiquei feliz, e do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, é ali também, ó. Olha só, do mesmo jeitinho, eu fiz aqui, ó, aqui, eu risquei, também, bonito, bonitinho, a mesma forma, agora, gente, para conferir, se o nível está bom, a gente tem que pegar pontos diferentes, tá bom? Vou mostrar para vocês, se eu peguei lá da coluna, para esses pontos aqui, então, eu tenho que tirar o nível da coluna, e medir de dois pontos, eu vou pegar esses dois pontos aqui, ó, vou pegar esses dois pontos aqui, ó, esse aqui e aquele lá, vou focalizar bem aqui, para vocês verem aqui, ó, de um pouquinho de longe, para nós verem, depois eu mostro, tá bom? Olha só aqui, ó, novamente, ó, coloquei aqui, ó, certinho aqui, ó, em outro ponto aqui, ó, coloquei ali um prédio de aço ali, ó, o que é que acontece? Cestinho aqui, a água, ó, a água aqui, e aqui também, ó, ó, vou mostrar para você também aqui, a água aí, ó, água certinha aqui, ó, e aqui, ó, ó, rapidinho, aqui, ó, entendeu? Então, é assim, ó, peguei aqui, e, fiz assim, ó, tirei aqui, ó, e encostei lá, porque, se eu tirei aqui, ó, se eu tirei dessa coluna aqui, ó, se eu tirei daqui, ó, e eu fui lá, ali, ó, eu fui ali, ó, ali onde está o cavador é um, ó, se eu aproximar aqui, ó, um é aqui, ó, ó, está aqui o nível aqui, ó, aí, eu tirei outros lá, automaticamente, eu tenho que tirar dois lá, eu tenho que conferir, gente, eu tenho, quando eu tirar todo o nível, eu tenho que esquecer esse primeiro nível que eu tirei aqui, entendeu? Já que eu tirei tudo deles, se eu medir de todos para cá, vai dar certo de novo, porém, porém, então, assim, eu tenho que medir daqueles lá, ó, ó, eu tenho que medir daqueles lá, entre eles, agora, vamos tirar a conta, a conta prova, prova, vamos vir para esse aqui, deixa eu mudar aqui a maneira para esse aqui, tá bom? Olha só aqui, ó, ó, aqui também está certinho a água, certinho aqui, ó, a água, e, está indo para aquele lá, vocês veem que, ó, está indo certinho aqui a água, ó, água certinho aqui, ó, ó, vocês veem, gente, que eu esqueci totalmente esse aqui, ó, porque esse aqui foi a base de tudo, entendeu? Então, eu fiz lá, agora, gente, eu já testei todos, agora, eu vou testar daquele ali, para esse aqui, ó, tá bom? Para a gente ver como é que ficou. Olha só aqui, ó, a água está certinha aqui, gente, então, assim, ó, tirei de todos os níveis, então, é assim que funciona, certo? Olha só, aqui eu vou aqui agora, olha, vou aqui, ó, a água também está certinha aqui, olha, a água está certa, então, o que é que acontece? É isso aí, mas, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, certo? Esse aqui é um nível de mangueira, esse aqui é um nível 100%, entendeu? Entendeu? Um nível tradicional, entendeu? Então, é assim, é assim que tira o nível, esse carro, você estiver sozinho, tá bom? Olha só aqui, ó, o nível tem que estar certinho, assim, ó, como é que você sabe que o nível não tem bolha, que o nível está bom? Assim, ó, quando você pegar, você pega ele, ó, deixa uma ponta, quando eu comecei, eu achava que para medir, tinha que colocar as duas pontas iguais, não, você tem que pôr uma ponta desigual, para você ter certeza, porque o nível, ele vai procurar o lugar dele, então você vai ter certeza que o nível está certinho, gente, quando tiver assim, ó, quando tiver legal, aí esse está certo, então você pode bater o nível tranquilo, adquirir uma pessoa para bater o nível com você, muito bom, um nível muito seguro, beleza? Pois então, meus amigos, ficamos por aqui, vai querer chover agora, certo? Se gostou da informação, do vídeo, a informação foi boa, se quiser se inscrever, se inscreve, se quiser deixar o seu like, deixe, se caso você se inscrever, gente, ativa lá o sininho para todos os vídeos, cair diretamente para vocês, gente, tem muitas pessoas querendo saber de uma informação simples que nem essa, é muito simples, mas tem gente que não sabe como é que faz isso, tem gente que nunca pegou uma ferramenta, uma maneira de nível, entendeu? Lógico, hoje está vindo o laser, o laser está facilitando, só que nem todo mundo tem condições de comprar o laser, assim como eu também não tive até agora, tá bom? Deixo para vocês essa dica, se gostou, se inscreve, deixa o seu like, comente, gente, o like é muito importante, então um forte abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo, isso aqui está ficando pronto logo logo, aqui eu vou fazer um treinado, porque isso aqui era uma horta, vocês que acompanham o canal, vocês viram, e aqui, gente, eu quero pôr uma mesa, vou vir com um treinado, quero pôr uma mesa, em breve nós temos vídeos melhores aí, surpresa de impermeabilizantes, certo? Estou testando aqui um impermeabilizante, estou fazendo aqui um teste, uma empresa mandou para mim um teste, mas calma, vou fazer bastante teste, que é para mim, quando eu lançar para vocês, ter certeza que é legal, tá bom? Forte abraço, seu like, fui, tchau, tchau,